Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sem a presença de Jesus, não é possível investir numa vocação ao serviço na igreja e ajuda aos irmãos. É preciso criar estrutura de vivência de fé, animada pela palavra de Deus e pela convivência fraterna. Formar equipes vocacionais em nossas igrejas é dar testemunho de fé. Acreditar que despertar pessoas para o anúncio da boa nova gera uma amizade com o Cristo ressuscitado que acolhe, anima, incentiva e age para a superação dos problemas. O exemplo dos discípulos que em primeiro momento deixaram-se desanimar, mas a persistência do ressuscitado os chama para uma nova tentativa e lançar as redes em águas mais profundas e deixar-se experimentar pelo comando de que sabe e pode mudar toda a realidade. Pessoas preparadas que professam uma fé livre, firme e com muito amor cria possibilidades para jovens à procura do discernimento vocacional. Você já se perguntou, sou capaz de me deixar conduzir pelo Espírito Santo e conhecer um jeito diferente de ser no meu dia a dia e olhar para as realidades do mundo, colocando-me à disposição para anunciar a novidade do Cristo ressuscitado? Anunciar a sua vida, seus feitos, seu chamado, sua ternura, seu amor? Experimentar o mesmo amor pela causa das necessidades dos outros e dedicar a vida para o próximo é uma decisão corajosa e animadora na vida. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus enviado do Pai e ungido do Espírito Santo Que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos Ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados Maria, Mãe, Mestre e discípula missionária Ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria Amém Que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto